Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é o Silva e nesse vídeo eu vou tá gravando pra vocês aqui a penúltima aula da temporada básica, né? E eu vou tá ensinando pra vocês todas as manobras reversas. Então vamos pro vídeo, porque ele vai demorar um pouco, né? Porque eu vou ensinar todas as versões reversas. E é isso. Então bora pro vídeo. Bom, começando aqui, vamos começar pelo Tomb Around Reverse. Bom, o Tomb Around, né, foi a primeira aula que eu comecei aqui pra vocês. Foi onde eu comecei a fazer as aulas pra vocês. Então, nada mais nada menos, eu vou ensinar o Tomb Around Reverse. Então, como que vocês vão fazer? Pra fazer o Tomb Around, vocês tem que, né, segurar o mod. Nem precisa de segurar o mod muito com indicador, dá pra fazer sem o indicador. Mas vocês, né, segurando essa posição aqui. E faz esse movimento, né? Pra poder mandar pro Tomb Around. Bom, aqui no Tomb Around Reverse, é basicamente assim, ó. Vocês tem que segurar nessa posição. Vocês tem que deixar os seus dedos mais ou menos assim. O dedo do meio tem que ficar assim pra poder dar base pro mod ficar assim, né? Pra poder cair. Porque se não tivesse o dedo do meio aqui, não tem nada pra segurar ele. Então, o dedo do meio tem que ficar assim. E como que funciona o Tomb Around Reverse? Vocês vão segurar, né, com o dedão aqui nessa parte de trás. E o dedo indicador tem que ficar no meio. E é totalmente... Não é que é totalmente... É, é totalmente diferente, né, do Tomb Around. Porque o Tomb Around vocês vão fazer assim. E já o Tomb Around Reverse, vocês vão ter que fazer isso daqui com o dedo pra poder mandar, né? Vocês tem que empurrar com o indicador. Assim, ó. Vocês vão tá deixando o mod aqui. E vocês tem que empurrar com o indicador. Aí vocês vão, né, apertar o mod pra cá, ó. No início é meio complicado de fazer, mas é só vocês fazerem o seguinte. Deixa, né, na posição que eu falei. E vocês tem que pressionar o mod contra o... Tipo, vocês tem que usar o dedão pra pressionar o mod pra lá. E o indicador vocês tem que empurrar pra cá. Vocês colocam a força no dedão e colocam a força no indicador. O mod vai ficar meio que enroscado nessa parte aqui. E quando vocês fizeram um pouco mais de força, o mod vai sair dessa parte aqui. E vocês tem que deixar o dedão levantado, igual no Tomb Around normal. Mas vai ser o Reverse. E pra receber o mod, vocês tem que receber com o dedo do meio. Então como ele vai tá dobrado aqui, na hora que passar em volta do dedão, vocês só vão esticar o dedo do meio e vão apertar com... Entre o dedo do meio e entre o T. Desse jeito aqui, ó. E aproveitando, né, o... Que eu tô ensinando o Tomb Around Reverse. Vocês, logo depois, podem aprender o Tomb Around Harmonic. Que é essa manobra aqui. Que é a junção das duas manobras. Que, tipo assim, no final de um Tomb Around, vocês vão receber basicamente na mesma posição do Tomb Around Reverse. Então vocês podem mandar o Tomb Around e receber no Tomb Around Reverse. E mandar de novo o Tomb Around Reverse. E como vocês seguram entre o T e entre o dedo do meio. Porque, né, é os únicos dedos que precisam pra fazer o Tomb Around. Vocês podem mandar um Tomb Around Reverse. E no final do Tomb Around Reverse, vocês podem já mandar o outro Tomb Around Normal. E aí vai ficar nesse vai e vem. Basicamente é isso. É só vocês treinar, tipo, receber certinho entre as tricks, né. Aprende a receber certinho na posição certa do Tomb Around Reverse. E depois vocês aprendem a receber na posição certa do Tomb Around. E aí vocês conseguem tá fazendo o Harmonic. Bom, agora bora pra próxima trick. Pra não demorar muito o vídeo. Bom, segunda trick aqui. Vai ser o Charge. É, foi a segunda aula, né. E então nesse segunda trick Reverse eu vou tá ensinando o Charge Reverse. Bom, o Charge Normal, né, é esse daqui. Quem não viu o tutorial vai lá ver. É a segunda aula da Playlist. E nesse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês o Charge Reverse. Como que eu vou tá fazendo? É, como que vocês vão tá fazendo, né. É, no caso do normal, vocês, né, joga pra cá e puxa o mod de volta. Agora aqui no reverso vocês vão jogar o mod pra lá e puxar de volta aqui. Assim, ó. O que que vocês tem que fazer? É basicamente o movimento reverso do, 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 Charge mesmo. Diferente do Tomb Around, que muda o jeito de, de apertar o mod. Aqui vocês vão deixar o mod, na verdade, solto aqui. Vocês não vão colocar aqui. E vocês vão meio que dobrar o dedo pra trás, assim. E vão esticar ele. E puxar o mod pra cá. Que ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai dar uma meia volta pra cá. Aí, tipo, vocês dá a meia volta dobrando o dedo pra trás e depois vocês já deixa ele reto. Aí depois vocês vão voltar o mod pra cá. Assim, ó. Dessa forma. E pra continuar, vocês mandam o primeiro, né. Mandou o primeiro, vocês podem já mandar o segundo. Tipo assim, mandou o primeiro, chegou aqui, vocês já vão jogar pra frente de novo. Tipo, tá vendo quando vocês vão começar o Charge? Basicamente, vocês mandam o primeiro e ele já vai parar aqui. Aí vocês podem mandar o segundo. Só que lógico, vocês não vão, tipo, é... O primeiro, o seu dedo vai ficar assim, né. Nem precisa ficar assim, pode deixar mais aqui. Mas, tipo, no segundo, já, como pegou embalo, sua mão vai ficar, na verdade, aí esticada. E vocês só vão fazer um movimento assim com o dedo, ó. Mesma coisa do Charge, só que, né, o giro do mod vai tá indo pro outro lado. E aí vocês vão, assim, entender o... O que que vai ter que fazer. Porque, ó, é a mesma coisa, quase. Aí vocês vão mandar pra frente. E vão puxar de novo, ó. E esse foi o tutorial do Charge Reverse. Agora vamos pra próxima trick. Bom, terceira manobra. Fingerpass. Só que reverse. E eu até hoje não sou bom nessa... Na trick reversa do Fingerpass. Porque, né, eu não treino, é... Eu devia ter treinado, né. Mas eu não treino a manobra sozinho. E... Acaba ficando bem ruim. Porque, né, a parte aqui que eu não treino é essa parte de baixo. Se eu quiser, por exemplo, mandar isso e voltar. Eu consigo mandar... Fluido. Mas eu não consigo passar aqui por trás e puxar aqui, ó. Mas o que que acontece? É... O Fingerpass Reverse, no caso... Por exemplo, o Fingerpass. Vocês vão, né, mandar um de cada vez aqui, ó. Passou pra cá. Passou pra cá. Aí chegou aqui embaixo. Vocês vão esticar esse dedo. Pra pegar aqui. E a mesma coisa aqui. E aí vocês vão fazendo essa parte aqui, assim, ó. Um de cada vez. É a mesma coisa no Fingerpass Reverse. Vocês vão começar daqui de cima. Mandou... Com o indicador pra baixo. Vocês vão estar pegando com o dedo... Anelar aqui. E a mesma coisa do Fingerpass. Vocês tem que, por exemplo, pegar um mod que tenha... Uma divisão no meio. Tipo, esse mod aqui, ó. Com... Alguma marcação no meio, assim. E vocês vão ter que... Sempre tá deixando o... Na hora de passar. Na hora de fazer o Pass. Vocês tem que... Deixar sempre mais próximo do meio possível. E aí, o que que vocês vão fazer? Começa daqui de cima. Vocês vão abaixar o... O mod assim. E vão pegar com o... O dedo anelar. Aí vocês vão soltar o indicador. Vão dobrar pra cá. E vão pegar com o... Mindinho. Aí vocês... Chegou aqui embaixo. Vocês tem que... Dobrar com o Mindinho pra frente. E pegar com o dedo do meio aqui no meio. Vocês vão dobrar com o... O dedo anelar pra frente. E vão pegar com o indicador. E aí vocês vão repetindo. No início vai ficar travado. No meu caso é travado até hoje. Porque eu não treinei. Então treinem. Não deixem de treinar essa trick. Porque... É bom, né? Você ser fluido em... Nas tricks. Mas... É também porque... Sei lá. Se eu pegar pra treinar. Eu consigo deixar fluido. Mas treinem. E aí... Com o tempo de treino. Vocês vão conseguindo deixar rápido. Então esse foi o Finger Pass Reverse. E agora bora pra próxima trick. Próximas tricks. Twisted Sonic. E Double Charge. Só que agora Reverse. Twisted Sonic e Reverse. E Double Charge e Reverse. Bom... Pra fazer o Twisted Sonic e Reverse. Vou começar pelo Twisted Sonic. Porque pra fazer o Double Charge. Precisa de saber o Twisted Sonic. Pra fazer o... Twisted Sonic e Reverse. Vocês vão tá mandando o mod pra frente. Como se fosse fazer um Charge Reverse. E vocês vão pegar o mod aqui ó. Jogou o mod pra frente. Vocês vão... Pegar com o dedo anelar. Vão... Vocês vão pegar assim. E vocês vão fazer isso aqui com o... O dedo. Puxando o mod pra cá assim ó. Chegou aqui embaixo. Vocês vão cruzar o dedo assim. E vão receber aqui. E esse é o Twisted Sonic e Reverse. Agora o Double Charge. É só repetir o... O Twisted Sonic e Reverse. Só que ao invés de vocês finalizar aqui. Vocês vão fazer assim. Jogam o mod pra frente. Chegou aqui. Vocês vão receber assim. E vão dobrar pra cá. Vocês vão descer aqui. Só que ao invés de finalizar. Vocês vão dobrar aqui. E fazer um Pass pro indicador. Pro 12. E vão subir o dedo. Com... Dobrando assim. E puxando pra cá. E aí vocês vão repetindo esses movimentos. Vocês vão repetindo esses movimentos. Até vocês ir fazendo o Double Charge. No início vai ser meio difícil. Mas depois vocês conseguem tá deixando mais fluido. E também né. Não esqueça de treinar nos slots de baixo. As tricks que eu tô ensinando. Por exemplo o Charge Reverse. Vocês tem que também treinar nos outros slots. Pra vocês não... Né. Acabar não se atrapalhando aí. Na hora de aprender outras tricks. E também na hora de fazer combos. E... É isso. Aqui no Twisted Sonic e no Double Charge é a mesma coisa. Twisted Sonic aqui embaixo. Twisted Sonic Reverse. Double Charge aqui embaixo. O meu é bem ruim. Por isso que eu tô falando pra vocês treinar. E... Double Charge Reverse aqui embaixo. Treina. Agora bora pra próxima. Bom... Próximas tricks. Neu Sonic Reverse. E Triangle Pes Reverse. O meu não é tão bom porque eu não uso essa trick. E nem uso a normal. Que é bem mais fácil de mandar fluido. Eu nunca pensei em nada pra usar essas tricks. Então... Eu acabei nem treinando o Triangle Pes Reverse. Porque... Sei lá. Eu não achei tão da hora pra usar. Mas... Vamos ensinar. Bom. Triangle Pes Reverse. É... O Triangle Pes, como vocês sabem. Vocês só vão segurar assim. Pegar aqui. Pegar aqui. Pegar aqui. E é a mesma coisa no Reverse. Só que vocês vão fazer pro outro lado, né. Então vocês vão segurar primeiro aqui. E vão passar pra cá. E depois vão passar pra cá. E depois vão passar pra cá. Aí vocês vão repetindo isso. No início vai ficar travado. Porque vocês vão tá fazendo mais aqui embaixo. E como... Né. No outro vídeo eu disse do Triangle Pes. Vocês tem que fazer mais na ponta do dedo. Do que na... Na parte de baixo. Porque senão vai ficar travado. Então com o tempo vocês vão pegando a manha de deixar aqui em cima. Eu mesmo não sei como é que deixar em cima. Tipo, né. Eu não consigo deixar muito em cima. Até hoje. Porque eu não treino. Mas... Igual aqui. Eu peguei pra poder ensinar pra vocês. Eu tô... Conseguindo deixar mais fluido. Só com isso. Se eu pegar pra treinar. Eu consigo deixar bem fluido. Mas... É só vocês treinar que vocês conseguem. Bom... O Neosonic Reverse. Mesma coisa do Neosonic. Vocês tem que usar um mod que tem essa divisão no meio. Pra vocês conseguirem aprender um pouco mais fácil. Mas se não tiver. Não tem problema. Dá pra aprender do mesmo jeito. Vocês só tem que saber aonde que é o meio do seu mod. E tipo... Vocês tem que pegar aqui, ó. O Neosonic. Vocês pegam mais pra cá. E vão mandar pra cá. Igual eu ensinei no... Na... Na... Sétima aula. Mas agora o Neosonic Reverse. Porque, né. Vocês vão receber aqui. Então vocês vão começar daqui. Essa trick. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão segurar aqui assim, ó. E vão jogar pra frente o mod. E aí... É basicamente tipo... Vocês vão jogar. Vão soltar o mod aqui assim, ó. E vão segurar o mod na hora que ele cair nessa parte aqui, ó. Passou aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um pouco mais devagar. Vocês tem que segurar... Entre essa parte aqui assim dos dedos. Aí ele vai dar meio que um meio giro assim. Em volta do indicador. Vocês tem que segurar com o dedo do meio. No slot 12. E aí vocês vão tentando fazer. Porque basicamente é soltar o mod. Mas vocês tem que deixar o indicador um pouco reto assim, ó. Porque se vocês, né. Esticar ele não vai... Conseguir acertar mesmo. E nem se dobrar ele também aqui assim. Vocês tem que deixar ele esticado. Pra poder passar pro slot 12. Vocês... O que vocês tem que entender mesmo é só que depois que passar do indicador. Vocês tem que parar o mod apertando entre o... Dedo do meio e o... Dedo do meio e o... E o indicador, né. No slot 12. Então essas foram as tricks. E agora bora pras próximas. Bom. Próximas manobras. Agora é o... Shadow Reverse. E os Arounds Reverse. E os Arounds Reverse. Bom. O Shadow Reverse. Vocês vão estar segurando o mod assim. E vão estar fazendo assim. Com o... A mão. Vocês vão mandar pra cá. E aí o mod vai... Sair aqui, ó. Vocês vão jogar o mod pra cá assim. E vão soltar ele. Ele vai dar... Um... Tipo... Ele vai girar um pouco aqui. Em cima do... Desses slots, né. Do slot 12. E aí vocês vão... Deixar o mod encaixar aqui. No slot 12. Aí vocês tem que tipo... Deixar o dedo indicador um pouco mais baixo. Vocês vão lançar o mod. E vão abaixar um pouco o dedo indicador. Daí o... O mod tem que vir... E tipo... Vocês tem que tentar controlar o mod. Pra ele poder encaixar certinho aqui, ó. Só que vocês tem que segurar mais no meio. No final. Tipo assim. Só que bem mais no meio agora. Manda pra cá. E segura no meio. Mandou pra trás. Aí o mod tem que dar uma voltinha assim. Em cima da mão. Igual no shadow normal. Ele vai dar o mesmo giro do shadow. E aí vocês já vão encaixar pra cá. Dessa forma. E... Bom. A próxima trick agora. É o... Os rounds. Reverse, né. Bom. O round normal é aqui. Agora o round. Reverse. Vocês vão estar mandando assim, ó. É um pouco mais difícil de entender. Eu quando... Tava começando. Eu não entendia como é que pegava. Como um... Um round reverse. Porque, né. Eu tava acostumado com um round normal. Que é mais fácil. E o round reverse. Eu tava achando, tipo. Muito estranho pra fazer. Mas o que que vocês tem que fazer. Vocês vão segurar assim. Com a parte maior do mod. Pra trás da mão. E vocês vão, né. Dobrar o dedo pra cá. E soltar o mod. Pra ele girar em cima do indicador. No que... No tempo que o mod tiver girando em cima do indicador aqui. Vocês tem que deixar... Puxar o dedo do meio pra cá. Tipo. O dedo do meio vai tá aqui. E vocês tem que puxar pra cá. Aí vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Porque, tipo. Na hora que vocês jogar e trazer o dedo do meio pra cá. Vocês tem que apertar com o indicador. Pro mod parar, né. Senão ele vai... Cair de qualquer jeito. Puxa o mod e para. Vocês vão fazer isso. Vão treinando. Que com o tempo vocês vão pegando. É uma trick que vocês precisam de dar uma treinadinha. Pra poder conseguir deixar ela... É... Não fluida. Mas... Vocês tem que deixar ela... Mais... Tentar acertar mais vezes, né. Essa trick. E também, né. Tem nos outros slots. Que é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Vocês vão deixar girar em volta do dedo do meio. E vão puxar o dedo... Anelar. No tempo que o mod tá girando em cima do dedo do meio. Vocês vão puxar o dedo do anelar pra frente. E vão tá pegando no catch aqui. Gira em volta do dedo do meio. E pega com o anelar. E aqui embaixo é a mesma coisa. Só que é mais difícil, né. Tudo que for aqui no slot 34 é mais difícil. Mas não é impossível. Vocês podem treinar. E vocês vão conseguir fazer. Vocês vão fazer a mesma coisa, né. Vão tá jogando pra cá. E vão tá puxando o dedo mindinho. Pra frente. E depois agarrando o mod. Então, é isso. Bora pra próxima. Tá ensinando pra vocês agora o figure 8 reverse. O figure 8 reverse. E o figure 8. O figure 8 eu já fiz a aula. Então, quem não assistiu. Veja a aula do figure 8 normal. Dá pra fazer em todos os slots. Basta treinar. E... bom. Como que vai funcionar o figure 8 reverse. O figure 8 normal. Vocês, né. Segura o mod aqui. Ele vai cair. E vocês vão dobrar a mão pra cá. E puxar ele pra cá. E levantar. E aí ele vai... Vocês vão repetindo, né. Agora o figure 8 reverse. Vocês vão jogar o mod pra cima. Dobrar a mão pra cá assim, ó. Vocês vão jogar o mod pra cima. Deixar ele chegar aqui. Dobrar a mão pra cá. Deixar ele cair. E aí vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Sobe. Assim. Vira a mão aqui. E repete o mesmo movimento que vocês iniciaram. Sobe aqui. Volta aqui. Sobe aqui. Volta aqui. E aí vocês vão treinando, né. Até ficar fluido. Bom, agora a próxima trick é o... Tomb Around, Extend, Reverse. Tomb Around, Extend. E Tomb Around, Extend, Reverse. Vocês vão tá... Utilizando a base do back. Do back. E vocês... O que que vocês vão tá fazendo? Vocês vão mandar o mod como se fosse um back. Mas na hora que vocês mandar como se fosse um back. Vocês vão tá fechando o dedo aqui assim, ó. O dedão. Mandou aqui. Mandou aqui. Vocês vão tá... Ao invés de dobrar o mod... Ao invés de dobrar a mão um pouco pra baixo. Pra... Que nem o Tomb Around, Extend, normal. Vocês vão tá dobrando... Virando a mão um pouco pra cima. Manda o back. Dobra a mão um pouco pra cima. E levanta um pouco o dedão. Dessa forma. Joga pra cá. Vira a mão aqui. E o mod vai rodar em volta aqui, ó. Também vou tá colocando em câmera lenta essa trick. Pra vocês entenderem melhor. E... É isso. Bom, eu esqueci de gravar uma trick aqui. E meu celular acabou acabando a bateria. Mas eu vou tá gravando aqui em outro cenário pra vocês. É... A trick que eu esqueci foi o Sonic. Sonic Reverse. E... Como que vocês vão tá fazendo pra mandar ela? No Sonic vocês vão tá... Mandando, né. Pra frente aqui. Com o Charlie. E vão tá segurando aqui atrás. Com o dedo do meio e o dedo indicador. Na verdade vocês vão tá segurando aqui atrás. Com o dedo anelar e com o dedo indicador. E vão tá puxando pra cá. Pra finalizar com o Charlie. Voltando pra cá, né. Assim. Vocês vão tá mandando o Charlie Reverse. E vão tá segurando lá atrás. Com o dedo anelar e o dedo indicador. E... Né. Com o embalo do Charlie Reverse. Vocês vão continuar o Charlie Reverse. Segurando o mod assim. Igual no... 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 Sonic normal. Só que vai ser Reverse. E aí vai cair aqui no slot 23. E vocês vão finalizar. E aí vocês vão finalizar. Dessa forma. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram as tricks reversas. Espero que vocês tenham gostado realmente. Se ficou alguma coisa aí difícil pra entender. Me fala nos comentários. Fala aí o que que ficou ruim. Que eu tento trazer, né. Um tutorial melhor. E... Com certeza eu vou gravar um tutorial melhor. Se vocês reclamar. E é isso. É... Deixa o like aí se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Pra nós conseguir bater a meta de chegar em 300 inscritos. É... Ativa o sininho. Compartilha aí pra fortalecer também. O grupo meu do... Do WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser conversar comigo. Pra tá tirando dúvidas. E também pra poder tá interagindo com mais pessoas. Porque tem dois amigos meus lá. No grupo também. Que são... Bem melhor que eu. E... É isso. Então é isso. Falou. Isso é isso.